Apple Vision Pro Eu não preciso falar nada sobre isso Sai pernilom Vamos lá Repórter Bethânia Por que que eu acho o Apple Vision Pro Um péssimo lançamento da nossa quignorita maçãzita Sabemos que não é de hoje Que a querida maçãzinha É bem capitalista Principalmente aqui no nosso país Onde um iPhone de 1.200 dólares Se você fazer conversão direta Dá uns 5.600 por aí Depende de quanto tá o dólar Que acaba saindo por incríveis 10, 11 mil reais Aí eu te pergunto, meu querido Qual a necessidade de lançar um MetaQuest Um MetaQuest aprimorado Isso que é o Apple Vision Pro Ele nada mais nada menos é Do que um MetaQuest Cheio de frufruzinho Que fez ele custar 3.500 dólares Véi É muita grana Até pra quem recebe em dólar Pra você ter noção É o preço de um Macbook Mas aí eles vêm com aquele trailer Todo sensacionalista De que vão inovar o mercado E fazer isso, isso, isso e aquilo E a única coisa de diferente mesmo Que eles fazem É lançar um óculos Que você estica as coisas com o dedo assim E que a tela dele é melhor Só que você tem que carregar uma bateria Que pesa 3 iPhone 15 no bolso Qual é, maçã? Eu acho que você tá precisando de uma segunda mordida Mas tudo bem Você deve estar pensando assim Ah, é porque você é pobre, né? Você não tem dinheiro pra comprar o Vision Pro Com certeza Se eu tivesse grana Óbvio que eu compraria Eu tô criticando Mas eu sou hipócrita Você também é hipócrita Porque você também compraria E é você Eu E essas pessoas Que sustentam essa marca Vagabunda Marca vagabunda Pois é A proposta que eles deram Foi que o negócio ia ser inovador Uma coisa absurda É legal É Mas é inovador Não Você faz tudo Que você faria com o Vision Pro Com o iPhone Você faz até mais coisas com o iPhone Como por exemplo Conseguir guardar Vai guardar o Apple Vision Pro Mas a realidade É que o bagulho é pesado pra caramba Você não consegue Dar o tempo inteiro Com o peso sobre sua cabeça Ou seja É uma coisa interessante É Mas pelos míseros 3.500 dólares Que aqui no Brasil Vai sair Sei lá Por 100 mil reais Não vale a pena Não vale a pena Melhor comprar um MetaQuest Entendeu Você vai gastar muito menos A proposta vai ser a mesma Só não vai ter a mesma qualidade Agora Se você tiver o dinheiro Que quer gastar Se você não tem Que é parcelado de 250 vezes O problema é seu O problema é seu Não estou aqui julgando a marca Até porque Eu uso produtos da marca Eu seria hipócrita Ao falar isso Mas é verdade Que esse lançamento Na minha opinião Foi uma porcaria Porque a única coisa de inovador Que isso trouxe Foi o preço Lá nas alturas Então se um dia Lançar Sei lá O Vision Pro 5 Talvez o primeiro Vai estar custando 2.000 dólares Ou 1.500 usadas E compensa Talvez você pensar Em comprar Mas cara É um absurdo Pagar um valor desse Num produto Que não traz nada De inovador Ele é apenas Um trambolhão Que você põe na cabeça Ainda tem que andar Com um trambolhão No bolso Fica andando Parecendo um banana Assim Fazendo assim Com o braço Cara Não gostei Não gostei Não gostei Tá incomodado? Reclama com a Betana Porque é osso né família Esse trem de Apple Aqui no Brasil É um negócio Que as pessoas disputam Tanto ego Que tem nego Que vende a moto Pra poder comprar um iPhone Tem nego Que se divida De 500 vezes No cartão de crédito No carnê Pra poder comprar um iPhone Pra poder pagar de pá De cabuloso Aí lança o trem desse No Brasil Vai ter nego Vender na casa Pra comprar Só pra pagar De cabuloso Na rua É que eu tenho Vídeo em praça Vai na casa mesmo Tem nem rebuco Mas é isso Vou falar mesmo Porque eu quero Se achar ruim Sai do vídeo O problema é seu Não mandei Se tá aqui Assistindo essa porcaria Você tá assistindo Essa porcaria Por quê? Porque você quer Então escuta rapaz Não gostou? Tchau A repórter aqui Só fala a verdade Eu cuspo verdade Na cara do público E a maior verdade De todas É que o Apple Vision Pro É uma porcaria Ele não presta É uma porcaria É uma porcaria É uma porcaria